Mas já que a intenção é falar de desenvolvimento na região com a perspectiva do nosso empresariado, tenho a satisfação de receber aqui no estúdio da Rádio Cidade em Dia, às oito horas mais cinco minutos, o presidente da ASIC, Associação Empresarial de Criciúma, presidente Valsir Zanetti. Satisfação tê-lo aqui. Bom dia, presidente. Bom dia, Denis e Luciano. Bom dia, Sandro, que é o homem que faz as coisas... Nosso maestro. É o coisa... faz as coisas acontecerem por aqui. Se não tiver ele, não funciona. Não, não vai. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. É um prazer estar aqui. Estamos nos primeiros meses da sua gestão, né? Qual é a sua avaliação até agora? O que foi possível fazer até agora à frente da ASIC, presidente? Nós estamos muito satisfeitos. Estamos felizes mesmo com o trabalho que está sendo desenvolvido, com a participação de todos. Nós temos lá 21 diretores, 21 diretores das mais diversas áreas aqui da região sul. E nós dividimos por grupos. Grupos, nós estamos atuando em grupos. Ou seja, educação, internacionalização, inovação, infraestrutura, enfim. Nós criamos aí vários eixos e grupos de diretores estão atuando em cada uma dessas áreas. Nós estamos discutindo as ações, estamos definindo. Dentro, em breve, nós teremos todas as ações definidas e aí a questão de trabalhar. Nós já estamos, podemos começar falando pela educação. Certo. Que nós consideramos fundamental, nós consideramos a mais importante, não digo que é a única, mas é uma das mais importantes dentre todas as ações que nós estamos desenvolvendo. A educação básica e a educação de nível médio e, consequentemente, profissionalizante. Nós estamos muito satisfeitos, nós estamos vendo a coisa acontecer. Por exemplo, a educação básica. A educação básica, ela tem que... Nós estamos falando tanto em inovação, então nós estamos falando em inovação também na educação básica. E nós estamos vendo isso acontecer. Nós estamos acompanhando e isso realmente está começando a acontecer. Como exemplo, a administração pública. Nós estamos muito próximos da administração pública, do setor produtivo, da academia, ou seja, da educação, da área da educação. Nós estamos muito envolvidos. Ontem, como exemplo, nós fizemos um tour nas escolas, em algumas das escolas do município. E gostamos muito do que nós vimos. Nós estamos vendo, porque a administração pública, o município, ele trata da educação básica. E o que nós vimos lá foi a educação básica sendo inovada. Nós já estamos vendo, estamos acompanhando e estamos apoiando esse trabalho que está sendo feito. Ou seja, nós estamos incentivando. Seria aquela situação que o prefeito vira e mexe e fala das aulas de empreendedorismo, robótica, essas situações, né? Exatamente isso. Lá já tem aula de inglês, robótica, matemática, empreendedorismo. Inclusive, ontem já fizemos uma... voltamos a fazer mais uma reunião com a administração pública. E nós vamos apadrinhar as escolas, as empresas vão apadrinhar as escolas no que diz respeito ao empreendedorismo. Nós vamos estar junto com os alunos, em encontros com os alunos. Os alunos vão vir nas empresas para conhecer as empresas, para entender, começar a entender o que realmente é uma empresa, como é que ela trabalha. Enfim, nós queremos é motivar. Nós queremos motivar essa gurizada. Nós ficamos muito contentes. Umas escolas que nós visitamos, inclusive aqui na... Uma primeira escola que nós visitamos, uma gurizada, mas muita disciplina, muito envolvimento, muita atenção, muita... Gurizada, muito ligados. Então, nós estamos sentindo firmeza. Estamos sentindo firmeza e entendemos que isso deva servir de exemplo para outros municípios. Ou seja, aqui para toda a região sul. E profissionalizante. Profissionalizante, ou seja, nível médio e profissionalizante, como se trata de estadual, mas eu acho que tem que ter um envolvimento do município também no nível médio e, consequentemente, no profissionalizante. Porque nós estamos bastante próximos. O estado está um pouco longe, né? Ele tem que atender, ele tem muita coisa para atender, ou seja, o estado é bastante grande. Então, nós entendemos que o município deva se envolver com o ensino profissionalizante. Nós estamos com muita falta de mão de obra, ou seja, de profissionais. E esse trabalho nós vamos ter que fazer bastante forte. A SIC vai ter que se envolver bastante nesse ensino profissionalizante. Ou seja, ontem nós tivemos uma visita, essa visita que foi feita, foi juntamente com empresários. Então, tem que ter a participação do empresariado. Ele tem que se envolver, tem que dar a sua participação, porque ele é que tem a necessidade, a demanda está aí. A participação das escolas. As escolas têm espaço, elas têm estrutura suficiente para desenvolver para essa profissionalização. Então, entre a administração pública, a escola e o empresariado, ontem nós fizemos, voltamos a fazer uma outra reunião. Tivemos reunião de diretoria, inclusive, o pessoal da prefeitura esteve presente nessa reunião. Então, tem que ter o envolvimento das três partes, para que nós atendemos as necessidades das empresas. Ou seja, repetindo, as empresas têm que se envolver, os empresariados têm que se envolver, a administração pública também. E as escolas estão preparadas, têm que dar a sua participação. Perfeito. Isso é a educação. É a educação. E aí nós temos outros eixos, outros eixos que nós estamos trabalhando. Eu volto a dizer, nós estamos definindo as ações, ou seja, esse plano de ações deve estar definido dentro de alguns dias. E é só trabalho. O pessoal está muito motivado. A SIC sempre tem muita atenção às questões da logística regional. Nós tivemos recentemente, finalmente, uma boa notícia em relação ao Porto Seco, que é uma estrutura que a gente precisa, que há tanto se reivindica, que esteja mais qualificada para efetivamente funcionar como um Porto Seco. Será que agora vai, presidente? O governador esteve, já liberou, pelo menos autorizou 5 milhões. Politicamente, já está resolvido. O que nós temos conversado com o pessoal da administração pública é que eles estão estudando o aspecto técnico. Nós entendemos que tem que ter, nós falamos muito em parceria, nós falamos muito em entendimento. Então, tem que ter o entendimento entre a iniciativa privada e a administração pública. Tem que ter o entendimento. Então, a administração pública está avaliando, está avaliando sobre o aspecto técnico. Inclusive, se falava em Porto Seco, e hoje está se falando em CELOG, Centro Industrial e Logístico. Ou seja, não é só logístico, hoje trata-se também de industrial. Mas, volto a dizer, a administração pública tem que participar desse processo. Não só a iniciativa privada, mas a administração pública tem que estar dentro desse projeto. Acreditamos que vai nesse raciocínio. Perfeito, perfeito. Porto de Imbituba, a SIC tem se envolvido também com questões envolvendo a qualificação, ampliação das condições, até porque nós estamos diante de, pelo menos, uma obra e futuramente outra também, de rodovias no extremo sul que vão trazer muito mais cargas, caminhões e movimentação para o Porto de Imbituba, com reflexos para a região toda, presidente. Nós estivemos com o Porto de Imbituba, estamos conversando com eles. O Porto de Imbituba, ele está bastante voltado para granel. Isso. Mas, nós estamos batendo na tecla de que nós devemos trabalhar com container. Com container e também tem que ter mais um comércio, ou seja, tem que ter mais linhas internacionais. Eles têm que ter essa tarefa, essa tarefa de ter mais linhas internacionais. E nós vamos continuar batendo na tecla de container, porque nós temos empresas aqui da região sul que passam na frente do Porto de Imbituba e vão para Itajaí, ou seja, vão para outros portos. Nós queremos que o Porto de Imbituba se desenvolva, que ele tem plenas condições, ele tem capacidade de se desenvolver. E é nesse sentido que nós estamos trabalhando. Perfeito. O ponto de vista das rodovias, presidente, nós temos algumas prioridades aqui. Agora há pouco a nossa reportagem falou lá do anel viário, mostrou que ainda não começaram as obras, que são tão aguardadas da quarta etapa. Que pontuações tem nesse momento a SIC em relação à infraestrutura viária aqui da região? Em termos de anel viário, nós acreditamos que no primeiro semestre do ano que vem seja concluída essa parte aí. Essa quarta etapa aí seja concluída no primeiro semestre do ano que vem. Primeiro semestre. Primeiro semestre do ano que vem. O prolongamento da via rápida destino Rincão já foi autorizado, ou seja, o projeto que estava pendente com relação à Unesc já foi autorizado pelo governador. E nós entendemos e acreditamos que no segundo semestre nós tenhamos licitação. Nesse primeiro semestre, o governo do estado, nós temos observado, temos acompanhado, que ele está bastante envolvido com o Plano Mil. Isso. Que isso vai até 2 de julho. A partir de 2 de julho nós vamos trabalhar o prolongamento da via rápida destino Rincão. Acreditamos que no segundo semestre nós tenhamos a licitação. Nós vamos trabalhar para isso. Licitação no segundo semestre. Segundo semestre. Dentro daquele projeto que foi entregue pela Unesc, naquelas linhas ali. A Unesc entregou o projeto e a área da infraestrutura do governo fez uma avaliação, uma avaliação inicial e fez algumas exigências. E essas exigências já estão sendo cumpridas. São exigências, não são muito grandes. E nós acreditamos que seja dentro do projeto apresentado pela Unesc. E, presidente, a extensão da via rápida, ela, no que foi projetado pela Unesc, envolvia um custo de 135 milhões. O Estado demonstrou uma concreta disposição disso? Ou o que nós tivemos até agora foi o pagamento do projeto e pronto? Agora foi o pagamento. Mas eles têm um compromisso de realmente realizar essa obra. A nossa dúvida realmente é os 135 milhões. Mas nós entendemos o seguinte, que nós podemos, algumas pequenas, algumas alterações, de repente algumas adequações, entendemos que pode ser feito algumas adequações para, de repente, diminuir esse valor. Porque o valor inicial previsto era menos, era bem menos. Mas nós acreditamos que há a possibilidade de fazer algumas adequações para reduzir um pouco esse valor. Perfeito. É porque o valor é elevado, né? E o que tornou elevado foi realmente as desapropriações, presidente, na sua leitura do projeto lá da Unesc? É, é um dos pontos, né? Mas tem várias obras ali, várias obras, pontes elevados e etc. Isso aí também carece bastante. Mas, então, o traçado vai ser aquele mesmo que está proposto ali ou pode ter algum ajuste em relação a traçado também? Pelo conhecimento que nós temos, pelo que nós estamos acompanhando, o traçado seria aquele. São nove quilômetros, né? Isso. Nove quilômetros, então o traçado que nós entendemos seria aquele. Presidente, outra situação, oito e dezessete agora, o setor produtivo, ele lida muito diretamente com a carga de impostos. Ele é muito vitimado pela carga de impostos, né? Nós estamos num momento em que o combustível, por exemplo, nós já temos combustível a dez reais no Brasil, claro que não aqui no sul, nas regiões mais remotas, lá do norte do país, já tem combustível a dez reais aqui para o extremo sul, do Rio Grande do Sul, já tem a oito reais. Já estamos num cenário de sete reais aí em boa parte do Brasil, falando em litro de gasolina, por exemplo. Como é que o setor empresarial local e regional aqui vê esse momento em relação à alta carga de impostos? A carga tributária no Brasil é bastante elevada, em torno de 40%. Tem produtos que é mais, outros menos, mas na média é em torno de 40%. Nós consideramos um absurdo isso, super elevada. Agora, para diminuir essa carga tributária, o que teríamos que fazer? Nós teríamos que ter uma reforma administrativa, uma reestruturação administrativa. O que acontece nas empresas? Nas empresas, quando tem necessidade de fazer uma reforma administrativa, uma reestruturação administrativa, ou se faz internamente, faz um plano de reestruturação interno, ou caso não se faz com base no pessoal interno, se contrata consultorias. Mas se faz esse trabalho de reestruturação, se faz auditoria, se faz... Ou seja, tem tudo isso na iniciativa privada. Por que não fazer na administração pública? Nós vamos continuar batendo nessa tecla. Ou seja, continuar incentivando, continuar fazendo movimentos, no sentido de que haja uma reestruturação administrativa, uma reforma administrativa. Que se contrate, que a administração pública contrate especialista, contrate consultorias, no sentido de ajudar a fazer essa reforma administrativa. Porque, com base na reforma administrativa, nós poderemos ter alterações na tributação, nós poderemos ter uma reforma tributária mais adequada. Nós teremos, consequentemente, com a reforma administrativa, menos desembolsos, consequentemente, menos necessidade de se ter arrecadação de tributos. Porque nós necessitamos, realmente, nós necessitamos de redução de tributos. Quanto ao aumento de preços, a inflação é negativa, ela é ruim para todo mundo. O que o empresariado tem feito com os aumentos de preços? Alguma coisa que ele consegue repassar, ele repassa. Mas ele não está conseguindo repassar todos esses aumentos de preços que estão acontecendo. Mas, como o nosso empresariado é bastante criativo, o que ele faz? Ele faz a sua reforma administrativa, ele faz a sua reestruturação, ele faz a sua redução de custos, ele trata da produtividade, com bastante sacrifício, com tecnologia, com inovação, e é por aí. Mas isso é muito triste, isso realmente é muito triste. Nós temos que ter redução de impostos. Temos, temos sim. Presidente, e por outro lado, estamos num ano eleitoral, e nós temos algumas associações, entidades, que já vão se mobilizando, cada qual no seu espaço, em relação a campanhas de votos regionais, enfim, eu notei outro dia o pessoal da Amurel, muito empenhado nisso, já que a Amurel não conseguiu eleger muitos representantes na última eleição, eles elegeram um estadual e nenhum federal, então é uma região que ficou carente de representação política. A SIC vai se envolver em algum movimento desses de voto regional, algo assim, presidente? Sem dúvida. Em primeiro lugar, nós pedimos à população, os votantes, os eleitores, que escolham bem os seus candidatos, que analisem bem os seus candidatos. aqueles candidatos que realmente estão fazendo ou que têm condições de fazer em favor de uma sociedade, não individual, tem que ser em favor de uma sociedade. A SIC, em breve, vai se envolver, aliás, já está começando, nós fizemos já algumas reuniões, nós temos através da FACISC o Voz Única. O que é a FACISC? A FACISC é o guarda-chuva das associações empresariais de Santa Catarina, que são 139 associações que estão vinculadas à FACISC. A FACISC, em todas as eleições, ela reúne as associações empresariais e, através das associações empresariais, apresentam seus pleitos, apresentam seus pleitos a serem encaminhados aos representantes, ou seja, aos candidatos. Independente da FACISC, ou seja, da Voz Única, desses pleitos, porque são 12 regionais em Santa Catarina, 12 regionais vezes 5 pleitos dá 60 pleitos. Então, independente, além desses pleitos, através da FACISC, a própria associação, ou seja, a SIC, ela tem os seus pleitos, ela tem muitos pleitos. Ela tem na infraestrutura, na saúde, na segurança, na educação. Então, ela, além da FACISC, ela apresenta os seus pleitos, que são vários. E isso nós temos trabalhado em todas as eleições. E questão de campanha. Em breve, ou seja, a partir do momento que haja definição dos candidatos, quando houver a definição dos candidatos, nós vamos iniciar uma campanha de voto regional. Voto regional. Nós entendemos que o nosso pessoal, que o votante, que o eleitor tem que votar em pessoal da região. ou seja, que realmente vai trabalhar em favor da nossa região, da região sul. Muito bom. Presidente Valsir Zanetti, uma honra recebê-lo aqui. Muito obrigado, sucesso. E conte conosco aqui na Rádio Cidade em Dia. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Estamos à disposição na SIC. Associação Empresarial de Criciúma, a SIC. O seu presidente Valsir Zanetti, aqui no estúdio do Em Dia com a Cidade. Agora são 8h23. 3h23. Tchau. Tchau.